Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é... eu vou fazer a tag Mostre seu iPhone mais apps. E o meu iPhone é o iPhone 5S. Os aplicativos que eu tenho são esses aqui, que é os padrões do iPhone mesmo, que é mensagens, calendário, fotos, câmera, tempo, relógio, mapas, vídeos, notas, lembretes, bolsa, o Game Center, a banca, iTunes, o App Store. Aí eu tenho aqui o Google Maps, aqui em cima, porque eu não gosto muito de usar o GPS do próprio iPhone, então eu baixei esse Google Maps, que é mais fácil. Também baixei o Gmail, que eu acho mais prático do que o próprio e-mail do iPhone. Tem o telefone, o Safari e as músicas. E aqui tem os meus aplicativos. Aqui eu botei como tops, porque são os que eu mais uso. Então eu botei todos os aplicativos que eu mais uso nessa pasta, que é o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, Messenger, Snapchat. Aí tem esse aqui, que é um dos editores de foto que eu mais uso, que é o Afterlight. Você pega a foto. Vamos ver, deixa eu escolher uma foto. Pode ser essa aqui. Pode ser essa aqui. Aí você pode cortar ela. Aqui tem as opções de cortar. Ó, pode cortar. Pode editar ela nos editores. Ó, claridade. Acho que esse é claridade. Aí tem brilho. Tem contraste. Tem saturação. Tem... Esses aqui são os efeitos que eu mais gosto de usar, que é o Highlights e o Shadow. Acho que um é sombra e o outro é... não sei. E aqui tem os próprios filtros do aplicativo. Tem preto e branco. Tem esses aqui, que são os efeitos mais... Eu não uso muito esses efeitos, não. Um dos que eu uso é esse aqui, que é o Russ. O Finn. O Layla também. É um efeito que eu acho bacana. Vamos ver os outros. Opa. O Pixel Express também. É um aplicativo que eu uso bastante. Eu gosto de um efeito dele. Que é... Aqui tem os ajustes também, que nem no outro. Aí você ajusta, você corta. Você pode botar... Esse aqui é tipo tirando mancha. Ou deixando a pele lisinha. Esse aqui é contraste e brilho. Aí você... Ó. Você pode fazer o que você quiser. Tanto dar brilho, como tirar um pouco. E tem os efeitos também. Um efeito desse aqui, que eu gosto bastante, é esse Ingrid. Que aí, como ele é muito... Ó. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Como ele é muito forte, eu pego e uso contraste e tiro um pouco do brilho dele. Então eu acho que fica um efeito bem legal, dependendo da foto. Acho que basicamente só o que eu uso nesse aqui é esse efeito mesmo. Eu gosto desse aqui por um efeito específico. Que é... Opa. Aqui. Embelezar. Aí eu uso brilho. Aumentar luz. Eu gosto de usar esse bastante pra fotos de paisagem. E aumentar nitidez. Daí você escolhe se você quer aumentar, diminuir. E ele fica um efeito bem bacana. Eu acho bem legal. Conhece já. Ele eu uso pra ver os... Os vídeos novos e pra publicar vídeos no canal. Tem também esse aqui, que é o Spotify. Não sei como é que fala, acho que é assim. Aí aqui tem várias músicas. Tem os lançamentos, ó. Sertanejo. Bastille. Biquini Cavadão. Tem um monte de músicas. Tem listas também. As listas mais tocadas. Aí tem os top hits. Tem top 20 nacional. Então eu acho bem bacana. Pra quem não... Não tem música no celular assim como eu. Daí dá pra ouvir música nesse aplicativo aqui, que é bem legal. Ai, caramba. Tem também esse jogo. Não poderia faltar. Que é o Paraíso dos Doces. Eu não tinha jogos antes no celular. Eu baixei ele faz acho que umas duas semanas. Eu tô caçando bastante dele. Ele é aquele de... De juntar os docinhos. E esse aqui é legal, porque ele também pode fazer na vertical. Ó. Você pode também jogar ele na vertical. Assim, tipo, subindo assim, ó. Entendeu? Deixa eu ver. Deixa eu tentar uma aqui que dê pra fazer na vertical. Aqui, ó. Ó. Então é bem bacana esse jogo. Eu tô caçando bastante. Tô na fase 23. A recém. Poderia... Tá mais, né? Aí também tenho páginas. Pra... Que eu tenho duas páginas. No... No Facebook eu tenho a minha. Como cantora, França Felice. Quem não segue e quiser me seguir, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra quem não sabe, eu gravei um CD. E... Fiz o lançamento agora há pouco. Então eu tô postando aos poucos as músicas lá. Então eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo pra quem quiser me seguir lá. E tem a página do blog também. Então eu tenho um aplicativo pra isso. O iMovie, pra editar os vídeos. Tem o iHearty. Tipo, eu gosto de ficar olhando aquelas imagens legais, sabe? Então... Eu tenho uma conta também. O Followers Mais. Opa. Que é pra descobrir quem deixou de seguir. Então eu tenho ele. O Feedly. Que é... O aplicativo que eu já fiz post lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo também pra quem quiser ver. Que é onde ficam todos os blogs que eu leio. Então aqui tem todos. Ó. Aqui ficam todos os posts novos dos blogs que eu costumo olhar. Então é bom porque ele tem tudo em um só lugar. Aí tu não precisa ficar toda hora abrindo 30.000 e 10 páginas pra poder ver os blogs que tu quer ver. Então eu acho esse aplicativo bem bacana. Tem o Shoots. Que é esse aplicativo aqui. Eu também já fiz post lá no blog. Vou deixar aqui embaixo pra quem quiser ver. Ele é... Especialmente um aplicativo de selfie. Então quem gosta de postar selfie. Esse aplicativo é... É... Pra isso. Ó. Tem Justin Bieber. Tem... Justin Bieber. Justin Bieber. Inclusive ele é um dos patrocinadores desse aplicativo. Ó. Tem só Justin Bieber por aqui hoje. Deixa eu ver. O Sol... A Giovanna Ancelotti tem. A Bruna Marquezine, ó. Acho que tem também. O Soulja Boy. Então é bastante gente que tem o aplicativo. E eu acho bem bacana. Literary Grammy. É... Esse aplicativo aqui. Eu gosto também bastante. Porque ele é aquele que você... Deixa a sua foto programada pra postar no Instagram. Tipo, ele não vai... Ele não vai postar automaticamente. Ele vai te lembrar que você deixou aquela foto... Ali pra postar. Ó. Você escolhe a foto. Aqui você escreve... O... A legenda. E aqui você escolhe quando que você quer postar. Sai. Coisinha. Ó caramba. Sai. Uh. Sai. E aqui você... Uh. Vai descer. Tá. E aqui você escolhe quando você quer postar a foto. E aí pronto. Ó. Aí você... Aqui você escolhe onde você... Quando você quer postar. E aí depois ele vai te lembrar. Assim quando chegar o horário... Da postagem. Ele vai te mandar uma notificação. Pra você postar. Ó. Vamos ver. Aí é só você passar o dedo. Assim. E aí vai aparecer ali ó. Open. In Instagram. E aí você vai lá e posta a sua foto. Então ele é bem bacana. Deixa eu fechar aqui que tem muita coisa aberta. Tá. Duolingo é aquele aplicativo pra aprender inglês. Então eu baixei pra fazer uns... Tentar fazer uns temas por dia. Então... Quem não sabe ele é bem legal. Quem não conhece, né. Ó. Aqui tá todas as lições que eu fiz. Tendo básico. Um básico. Dois. Saudações. Comida. Animais. Plurais. Possessivos. Pronome. Objeto. E mais um monte de coisa. Então... Ele eu acho legal pra quem tá querendo treinar o inglês e não... Não quer fazer curso. Eu já fiz curso. Então agora eu só tô treinando mesmo. Tem o... Tradutor. Tem Dropbox. E o Twitter. Deixa eu ver. Aqui de fotografia tem mais. Tem o da GoPro. Que como a minha GoPro não tem visor. Então eu baixei esse aplicativo pra olhar aqui. E já pra eu baixar as fotos direto no... No... No celular. Tem frase. Nas fotos. Ou... Mas ele também tem outros... Ele tem tipo esses efeitos. Assim ó. Esse aqui. Vamos usar esse. Aí aqui eles tem... Ó. As cores. Do... Da moldura. E o tamanho. Dela. Aqui tem as... As fontes. Que você pode usar. Por exemplo... Vamos escrever aqui. Ó. Caramba. Deixa eu botar um preto. Porque senão não vai aparecer. Aqui. Blog. Ó. Aí se você quiser escrever... Com uma letra. Não sei se tá dando pra ver aí. Acho que tá, né? Se você quiser escrever com uma letra. Ele também é a opção de... Tipo... Aqueles... Programas de... Computador. Que é... O... Como é que é o nome? Putz, se esqueci. Tipo aqueles... Photoshop. Essas coisas que você escreve. Que você faz uma camada. E depois você faz outra camada. Aqui também tem essa opção. Aí você escreve... Ó. MacTube. MacTube. Então esse aqui é um daqueles aplicativos que dá pra fazer aquele... Ahn... Ó. Ali, ó. Tá escrito com outra letra. Entendeu? Então tem a opção de fazer quatro camadas de texto. E também... Tem a opção... Aí aqui tem todas as cores. Aí você pode... Deixar mais opaca. E aí... Aqui o espaço da letra. Espaço entre uma letra e outra. Aqui também tem aqueles... Desenhos, ó. Aí também tem as camadas. Tem até quatro camadas também pra colocar. Ó. Desenho um. Aí tem o bigode, ó. Então... Esse aplicativo é um que eu acho bem bacana. Aqui tem as cores e aqui você salva. Ahn... Tem o Serendipity. Que é aquele do blog da Melina. Da Melina Souza. Que o nome dela... O nome do blog dela é esse. Então ele é... Ele é pago, eu acho. Aí é que você escolhe a moldura. É. Na época que eu comprei era pago. Acho que ainda segue. Ahn... Aí aqui tem os carimbos. Ó. Tem esses assim, preto e branco. E tem esses coloridos. Ó. Então é bem bacana. Porque tem várias opções. Tem também filtros. Ó. Aí você escolhe. O filtro que você quer. Antigamente eu usava mais esse aplicativo. Agora eu parei um pouco. Aí aqui também tem... Ai. Como botar texto. Aí tem essas fontes. E também tem textos prontos. Ó. Tipo... Today's Makeup. My Sweet Breakfast. Tea Time. Now Reading. Sweet Dreams. Bonjour. Magic. Então é bem legal. Que ele já tem esses prontos. E aí também tem essas molduras aqui, ó. Que é bem bacana também. Tem como escolher a cor. Ahn... Tem o Vesco Ken, que eu acho que todo mundo conhece. Coisa lenta pra carregar. Aqui. Vamos importar. Ó. A mesma foto. Aí você vem aqui embaixo. E aí tem os filtros. Aí é o mesmo esquema. Você pode colocar mais ou menos. Se tá muito forte. Você vem aqui e diminui, ó. Tem a opção. Aí aqui também tem a opção. Aquela de... Você mesmo. Ahn... Tem exposure. Tem contraste. Tem esse... Ajeitar a foto. Aqui pra cortar. Aí tem o Sharpen. Que é aquele tipo... Pra aumentar a nitidez. Então é bem bacana esse aqui também. Tem o hiperlapse. Que é aquele de vídeo. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver. Deixa eu fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês. O iPhone... A partir do iPhone 5S. Ele tem essa opção de... De timelapse. Então ele é assim, ó. Ó. Aí... Ele filma... Você pode botar em uma vez. Em duas. Em quatro. Em seis. Em oito. Em dez. Em doze. Nossa. Vai dar tilt aí agora. Então eu acho... Esse... Esse aplicativo é bem bacana pra fazer isso. Ele só faz isso. Na verdade. Tem o PicFrame. Que é o aplicativo que eu uso pra fazer montagem. Então tem vários... Vários... Modelos de montagem. Ó. Aí aqui você escolhe o tamanho dela. Um por um. Três por dois. Dois por três. Então ali você altera. Acho que se eu não me engano também tem... Aí aqui, ó. Em estilo você pode tirar essa parte branca. Eu não gosto muito da parte branca. Você pode tirar ou aumentar e escolher a cor. Aqui tem... Como você escrever também. E se eu não me engano tinha também... É. Tem como você escrever também. Câmera mais. É o aplicativo que eu baixei. Porque todo mundo fala que é bom. Mas eu ainda não... Eu não utilizo muito ele não. Ele tá parado aí porque não... Pra mim... Não funciona muito bem. Mas ele tem... Vamos ver. Pegar a mesma foto. Importar. E aqui você edita. Aí ele tem, ó. Claridade. Ele... Flash. Retrato. Ele tem essas opções. Tem... O recorte. O laboratório que é... Pra arrumar a claridade. Daí você mesmo arruma. Aquele lá era automático. Tem filtros também. Aí tem vários filtros, ó. Várias opções. Ó. Esse aqui. Ficou bacana. Meio desfocado o fundo. Então ele é... Assim. Esse câmera 360 eu uso por causa do meu Bluetooth. Pra tirar foto. Então o Bluetooth... Pra utilizar o Bluetooth precisa do aplicativo. Pra tirar foto. Daqueles monopodes que vem com o Bluetooth. Que eu comprei há pouco. Ele precisa do Camera Mais. Esse aqui... Eu baixei também que ele é tipo de exposição, ó. Ele... Cole a foto. Ó. Ele fica bem bacana. Eu ainda não usei ele. Mas eu acho que fica um efeito bem legal. Eu não sei. Mas ele funciona basicamente assim. Ele faz dupla exposição. Você escolhe duas fotos. E você coloca. Dependendo da foto. Ele fica um efeito bem bacana. De fotografia é isso. E aqui só restou os extras. Que é a bússola, dicas, gravador, contato, podcasts, calculadora e FaceTime. E é isso. Os aplicativos que eu tenho no meu celular são esses. Vou mostrar a capinha pra vocês. Porque ela é muito fofa. Olha só. Domínio. Que lindinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um joinha. Deem um joinha. Pra ajudar na divulgação. E se inscrevam no canal pra receber os vídeos sempre em primeira mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.